Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar do Conhecimento. Com os terapeutas Eliseu Duarte e Renil de Santos. Aischa, não é nada, 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 nada. Amém. 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 Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial. Um lindo dia para nós, iniciando esse mês, né? Mais um mês se iniciando. Para mim é um mês maravilhoso, que é setembro. Todos são maravilhosos, mas setembro tem um significado a mais. Tem muita coisa gostosa em setembro. A gente tem as crianças, a gente tem a primavera. Né, Cláudia? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renildiz. Bom dia. Um bom dia, cheio de luz. Que os anjos iluminem e abençoem todos nessa manhã É mesmo, né? Bom dia, Evaldo Tô todo emocionado aí também, Evaldo Demais, né? Raiz mesmo, né? Vai fundo, toca fundo nas coisas da gente, né? Demais Pra mim, é a primeira vez também que eu vi esse vídeo Eu chorei porque Eu tenho muito disso, né? Eu tenho raízes negras e de índio também, né? Então aí mexe muito com as coisas da gente, né? Bom demais, né, Cláudia? Bom, bom, e ainda mais com setembro Iniciando setembro mesmo, né? Que vem a primavera Tá chegando aí E tem muita coisa gostosa Apesar de nós estarmos sem chuva, sem nada, né? Tem É um mês assim É o início, né? A gente pegou bem o início do mês É o início, o dia primeiro Essa manhã Bem cedida Despertando aí, acordando Indo, né? Indo trabalhar Que delícia Café da manhã Aquele cheiro maravilhoso de café Que eu adoro Tomo pouco café, mas adoro café Aí o raiar do dia também, né? O raiar do dia Também Então, eu que como eu, né? Falo dos anjos Eu espero que essa luz da manhã Proteja e ilumine todos Que estão ouvindo Que vão sair pra trabalhar Sabe? Que irradie Dircinimento Assim, pra gente Pra todos nós, né? Que nós precisamos Se Deus quiser Que é uma energia muito boa Agora da manhã cedo E por falar em início O que seria o 1 na numerologia, dona Cláudia? O 1 é o 1 É o início mesmo, né? O líder O que é aquele que Apesar que é o único, né? Ah, eu sou sozinho Então, ele sozinho não faz nada Mas ele se sente o poderoso, né? Então, e não dá Então, ele é o líder É o que vai em frente Só que o 1 sozinho Não faz realmente nada, não Ele sempre Todos, né? Sempre precisamos de uma boa companhia É, mas existe um É, mas existe Pode falar Existe um momento Que a gente tem que estar só com a gente mesmo, né? Tem, tem Que é aquela coisa da retrospecção De rever Decisões, né? Principalmente quando vai tomar decisões Porque não dá pra tomar decisões com muita gente Às vezes você precisa da opinião Do coisa Mas quem vai decidir é quem? É quando você está Só Então, é você que vai decidir Né? A direção Que até vem nos assuntos que vocês estão continuando É No caminho do louco aí, né? É Que o Eliseu não está Mas não se preocupem Que logo, né? Ele volta É, ele precisou dessa pausa Quem está acostumado com a vozinha dele, né? Mas se Deus Ele deve estar ouvindo, né? Muita luz, Eliseu Muita, né? Prosperidade Muitos ensinamentos também Pra nós todos, né? Né? Sabedoria, né? A gente está buscando a direção Ele também está buscando a direção dele, né? Com certeza Com certeza Que é o assunto, né? Pelo caminho do louco Não é, Ren? Sim Agora a gente continuando o nosso caminho do louco Agora a gente fez a escolha Agora a gente vai desbravar esse caminho, né? Que é o tema hoje que eu busquei É em busca do caminho escolhido Então você fez a escolha Né? Está escolhido E agora tem que continuar o caminhar, né? E este caminhar Ele tem que ser solitário Verdade Você falou Não, é a escolha do caminho É a responsabilidade minha, né? Eu vou escolher Sim Agora assume, né? A responsabilidade é minha A direção, né? Direcionamento E me responsabilizar Pela escolha que eu fiz É o mesmo, né? É, e nesse momento Que você está caminhando E que a situação cai sobre você É um teste também, né? Você vai descobrir Quem é você Crescer dói Eu sempre falo isso pra você, né? É, crescer dói Por isso que muitas vezes A gente foge das escolhas, né? Porque vai forçar você Sair da zona de conforto Né? Às vezes a gente não entende Que a pessoa está numa situação Ruim E não quer sair dali Tem um leque de opções E não quer sair Ou então quando a gente tenta Permanecer num caminho E ficar acreditando Porque o que acontece Muitas vezes É interessante falar sobre isso Que esses dias eu estava pensando nisso Até as pedras mudam o caminho Porque na hora que tem um vento Na hora que tem uma situação Ela sai do lugar Ou alguém passa por ela Dá um chute nela E é muito forte Eu falar pra assim A gente tem que mudar o caminho Não dá pra continuar no mesmo caminho E a gente é acostumada A falar assim Ah, mas isso é opção Você tem que ficar Não Eu descobri Por isso que crescer dói Que a gente tem que sim Fazer escolhas E sair de determinados caminhos Eu tenho uma visão comigo Que a gente sobe uma escada E às vezes a gente tem que deixar Pessoas pra trás dessa escada Por mais que Elas querem Continuar Com a gente Às vezes não dá Porque elas também não buscaram Porque até continuar no caminho São vibrações Sim Então não é Ninguém vai pensar igual Que é difícil Porque eu acho que Até relacionamento Você precisa estar pensando diferente Pra dar certo Mas existe uma complicidade Que ela tem que existir Com os amigos Com o relacionamento Com os filhos Porque é interessante Faz um sentido grande Não sei se você está me entendendo Eu estou entendendo sim Então Cláudia Então o fato Nesse caminhar Por isso que eu sempre falo O caminhar é solitário Porque às vezes eu me deparo Com uma mãe Que eu faço atendimentos De tarô De baralho E a mãe Por ser mãe Aquele amor Que eu nunca acredito Que uma mãe Que é o mal do filho Por mais que ela erre Ela está tentando acertar E ela não está fazendo por mal Ela não quer o mal do filho Às vezes por ignorância Não saber Mas eu recebo muitas mães Também Que quer alguma coisa boa Para o filho E quer fazer E aí eu tento Sabe Mãe É escolha dele Mãe Eu sei Dói muito Mãe Mas é assim Ah mas eu queria Que o meu filho Fizesse tal coisa Mãe O caminhar é solitário Vai doer muito Ele sabe Que ao lado Ele vai estar com você Vai doer muito em você Mas o caminho é solitário E é uma verdade É o caçarino Precisa voar É muito interessante Porque é fazer uma reflexão Logo cedo De uma direção A gente também tem que tomar direção É muito Escolhas É difícil É difícil mesmo Mas temos que seguir A direção Não dá para parar No meio do caminho Não dá E a gente tem E tem que continuar É e você vê Que você tem facilitadores Né Se você for olhar Para essa carta Você vê Que tem facilitadores Né Você Às vezes Que não quer Por mais bênçãos Que você tenha Às vezes A resistência Da gente Faz com que a gente Fique ali Paralisado Não tem Né E você E eu vejo assim Cláudia Você está perdendo Uma oportunidade De descobrir O seu potencial Verdade Ou de aprender De buscar Uma coisa De ir atrás Porque às vezes Eu vou dar um exemplo Que prende muitas pessoas E eu acredito Tá Às vezes a religião Depende de lugar que eu estou A religião Às vezes segura Muitas pessoas Em tomar decisões Sabe Ah não Deus me escolheu Mas Deus me escolheu Para quê Ah Eu preciso Eu tenho uma prova Como é que Diz a palavra Uma promessa Na minha vida Todos nós Somos centelhas divinas E todos nós Temos promessa Mas às vezes Você fica preso A algo A uma igreja A uma situação Porque acha Que tem que fazer caridade Porque acha Que tem que ajudar O outro Mas esquece Do que você está sentindo Do que você tem que mudar Em si Então somos condicionados A acreditar Que não devemos mudar Que é um pecado Né Mudar E não é Aí que está a diferença O caminhos A gente tem opções E vai aparecer Igual você fala assim Tem caminhos E a gente vai escolher Só que Cada um escolhe Aquilo que mais Se convém Só que eu acho Que é tão gostoso Quando a gente escolhe Renê O que O nosso espírito vibra Por mais dolorido Que seja Para os outros Enxergar Porque quem cobra Às vezes É os outros Porque quando a gente Não sente culpa As coisas fluem Mas quando a gente Sente culpa É porque você está No caminho errado Eu penso assim Né Agora que deve ser Consertada situações Que deve ser revista As situações Também concordo Mas a vida é isso É uma direção A seguir Né Olha que gostoso Mas quando você está Seguindo A direção Eu vejo assim Cláudia Não tem certo Errado Eu acho que Esse Esse linear Esse linear A gente tem que Dar uma Dar uma esquecida Não tem certo Errado Tem sim Um aprendizado Se a gente for Naquela direção E quebra a cara Não tem problema Eu aprendi Foi triste Estou toda enfaixada Por isso que tem que voltar Por isso que eu estou falando Aí você volta Trocar o caminho Assumir a responsabilidade Que esse caminho Não está certo Aprendeu Está faltando sentir Porque é quando você sente Essa vibração especial Que a gente é Sem telha divina É que a gente está No caminho certo A gente erra No caminho certo também Não estou falando que não Tem essa diversidade Tem as dores Não tem manual de instrução É vivendo que se aprende Tem as dores Mas o gostoso assim E reconhecer Que eu estou no caminho errado Não Esse caminho Não está me fazendo bem Ai Mas eu estou aqui Por causa do meu filho Meu filho precisa de mim Até quando Seu filho precisa de você E você precisa de quem Bom É difícil né Ai O meu amigo O melhor amigo Precisa de mim Até quando Seu melhor amigo Precisa de você E você Precisa de quem Então é escolher o caminho Minha mãe precisa Até onde Minha mãe precisa de mim Eu sei que tem A gente tem que cuidar de mãe Tem que cuidar de filho Temos amigos Para viver na sociedade Relacionamento né Os maridos As esposas Mas assim Mas assim Até onde Eu me dou Para estar no meu caminho Porque um relacionamento É compartilhar né É viver um relacionamento Junto E esse relacionamento Eu não falo só de Esposo e esposa não Mãe Filho Amigos Então são relacionamentos É quando a gente tem sociedade As pessoas tem sociedade Então é compartilhar É viver É conhecer o outro Porque E quando você consegue conhecer É uma confiança mútua Que funciona mesmo Aí você vai falar Nossa parece tão fácil Não é que parece fácil É que somos energia E quando a gente Começa a vibrar igual As coisas vai fluindo As coisas vão acontecendo Agora quando tem alguma coisa errada É um alerta É a dorzinha É a pedrinha no meio do caminho Para falar assim Olha Presta atenção Presta atenção As situações Nossa que delícia As dores Tudo Porque tudo fala Nossa Que gostoso Os casos que vão acontecendo Os atendimentos Porque eu estou atendendo Mais esse tipo de coisa Às vezes é um alerta Para mim também Então você tem que estar Sintonizado E muitas coisas Faz a gente se sintonizar Um tratamento de floral Um tratamento de homeopatia Uma meditação A mesa radiônica A mesa Nossa meditação É uma coisa tão Às vezes as pessoas desconhecem Uma meditação Falar em meditação Pensa que é fechar os olhos E falar assim Não Uma meditação Vai além disso Muito mais É muito gostoso Porque é buscar Ao interior da gente Eu que trabalho muito Com os anjos E eu estou com uma conexão Tão forte Muito gostosa E é gostoso Compartilhar essa energia E quando a gente Se conecta Com essa energia Dos anjos Eu não vou falar Só de anjo não Porque a gente tem Um mentor espiritual Especial Cada um Então cada um Dá um nome Então eu dou mesmo O nome do meu anjo Meu anjo da guarda E tem os anjos padrinho Que quando fala Do anjo padrinho As pessoas perguntam Quem é o anjo padrinho O anjo padrinho É aquele que eu divido Com um monte de gente Que nasceu junto comigo E a hora também Porque ele tem uma hora Uma semana E o dia Então você imagine Quantos minutos 20 minutos Quantas pessoas nasceram Naquela hora Quantos minutos De horas Eu estou falando de horas Estou falando de Isso Então esses são os anjos padrinhos Só que somos Uma centelha divina Tão iluminada Que tem um anjo Da guarda pra mim E as vezes eu esqueço De pedir pra ele Sabe Eu esqueço Mas ele tem uma paciência Que quando a gente Começa a conversar Se torna um amigo Que as coisas fluem E acontece Acontece viu Renildes Acontece Tão gostoso Que né É interessante até Estar falando Sobre essas direções Porque É tudo no fluir Dessa energia positiva Desse amor Vamos vibrar amor Vamos vibrar amor Vamos vibrar amor Porque é muito gostoso É Se a gente for Continuar falando A gente fala aqui Pra mais de 15 dias Né Cláudia Porque o assunto É muito delicioso Infelizmente A gente não tem Tanto tempo assim Mas a gente está falando O tempo todo Do carro Do carro Do tarô Não é mesmo? A direção A direção aqui É o carro Então seria isso É sempre pra mostrar Pra vocês Que o tarô Tem tudo a ver Com a vida da gente E por falar em tarô A gente está falando em anjo Você quer tirar uma cartinha Pra gente terminar o assunto E depois passar a nossa agenda Pode sim Eu vou tirar uma carta Nesse assunto Que é tão gostoso Nesse assunto de direção Né Mesmo Da gente fazer nossas escolhas No caminho Então eu vou tirar uma carta Tá Pra hoje Pra nós começarmos os dias Olha que interessante Eu trabalho com A energia dos anjos Né Então Existe toda uma herarquia angelical Tem os arcanjos Os anjos Tá E o anjo Que Vou falar de anjo Primeiro Pra depois falar Que carta que é Né Saiu o arcanjo Metraton Ele é um príncipe Ele é o mais próximo de Deus Ele está Ali Na 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 presença de Deus Né Quem Consegue ter um pouquinho De entendimento dos anjos E ele representa Olha que Interessante Porque a carta que saiu O imperador Tá Então é o anjo Metatron Então Quem somos nós Pra seguir o nosso caminho Né Pra seguir a nossa direção Tomar rédeas A razão Olhar O que é o caminho Que eu tenho que tomar Porque a decisão Está com quem É única Né Eu sozinha Eu preciso decidir Crescer dói Né Mas Vamos buscar Essa nossa direção Essa coisa Nossa mesmo Porque aí já é O caminho É a minha escolha Então eu tenho filhos Eu tenho marido Eu tenho amigos Eu tenho meu profissional Então eu tenho Minhas escolhas Pra fazer Então se eu precisar Sair de uma direção E tomar Que eu me responsabilize Por ela E tenha a razão Daquela justificativa Porque Não que eu Deva a satisfação Olha que interessante Muito forte Né Mas existe uma razão Do porquê eu troquei O meu caminho E é forte E é forte as vezes Viu Renildes É interessante Então assim Metatron É mais a presença De Deus Ele dá essa força Essa direção Ai que gostoso Eu adoro Gente Eu sou suspeita De falar dessa energia Porque É muito forte É um aprendizado Muito gostoso Pra mim Viu Então Um bom dia Em relação a direção Porque tem nossa agenda Tem mais um pouquinho A gente ainda vai falar Mas assim É uma luz Abençoada Então o meu conselho É assim Busca o seu caminho É para Reflete E se for preciso Faça Venha buscar Uma orientação Conosco Né Cláudia Lá na Agnes Natoterapias O telefone de lá É o 21297401 E a gente pode ajudar Nessa Nessa busca Do conhecimento Aí na busca Do caminho Então vamos passar A nossa agenda É Lembrando também Que a gente está Com a viagem A São Tomé das Letras No dia 20 Dia 20 A 24 de novembro Né Cláudia Cláudia também vai A gente vai fazer Bastante meditação Bastante coisa legal Lá Tem uma gostosa Programação É Tem toda uma Programação Pra passar esses 4 dias E aproveitar a energia Maravilhosa Daquele lugar Místico e mágico Né No dia 6 Estamos lá Aqui no Auditório da Rádio Mundial Com a equipe Anjos da Luz Que é o sábado místico Né Cláudia Que a gente está fazendo Né Eu vou estar lá Com a terapia dos anjos Atendendo Viu Quem quiser Pode me procurar Legal É No dia 22 A gente está Estamos mudando Né A Agnes está mudando Para um lugar Maior e melhor A gente vai fazer Essa abertura Não paga nada A gente vai começar Com o ritual de prosperidade Com o Ganeja E comemorar também O equinócio da primavera No dia 22 de setembro Lá com a professora Daniela Conde E todos nós Lá da Agnes Natoterapia Eu, Renilde A Lilian Eliseu Né E Deixa eu ver E na meditação Ah No dia 20 A gente pode esquecer Dia 28 de setembro A gente vai fazer A meditação Com a expansão Da consciência A chama púrpura Dos mestres ascensionados Só que antes Às 13 horas A gente vai fazer Um ritual Com as tigelas De cristal Né Aí às 14 A gente começa A meditação E a partir das 16 horas Você vai fazer também Meditação com os anjos Um encontro com os anjos Quem puder Pode estar mandando No e-mail Tá Da Agnes Natura A data de nascimento Que aí eu vou explicar Sobre o anjo padrinho Então quem tiver Interessado Entender o que é o anjo padrinho E o que é o anjo da guarda Manda a data de nascimento Na No site Né Se não liga Lá pra gente No 21297401 Só pra mim Poder estar passando Melhor De preparar o material Pra quem tem interesse E a gente vai fazer Um encontro com os anjos Muito abençoado Vai ser um encontro gostoso Né Quem puder Estar participando De todos É um domingo Aí bem Né Bastante conectado E é isso aí gente Uma ótima semana A todos E até o próximo Encontro do Despertar do Conhecimento Tchau, tchau Você acabou de ouvir Pela Mundial Programa Despertar do Conhecimento Com os terapeutas Eliseu Duarte E Renil de Santos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí